Olá meus amados, olá, olá, eita, Lucilva e essa coisinha escura, verdade? Beijos, gente! Hoje vamos embora de mais uma receita maravilhosa. Hoje vou preparar pra vocês um escondidinho de frango com cenoura, uma maravilha! Então assim, eu não vou apresentar pra vocês os ingredientes, na hora que eu vou fazendo vocês vão vendo e eu vou botar tudo na descrição do vídeo, tá certo? Então agora eu vou baixar a câmera e a gente vai fazer essa receita maravilhosa, tá certo? Então, gente, bora começar? Vou dar aqui o fogo, essa coisa linda. Não repara essas rolas de fogão, que só o sangue de Jesus, minha panelinha aqui, né? Eu tenho aqui um peito de frango cozido e desfiado, certo? Primeiro a gente vai fazer o recheio desse escondidinho, né? Que vai ser o frango com cenoura. E tenho aqui também o meu empim já cozido que eu vou amassar, tá certo? Vou amassar esse empim. Então a nossa frigida já tá quente. Agora eu vou colocar uma colé de margarina. Uma colé de margarina pra derreter, certo? O maridão tá ali amassando o empim, que já tava cozido, né? Cozei com água e sal. Tenho um quilo de empim, gente, viu? Um quilo de empim e um peito de frango. Vou derreter essa margarina. Aí agora, gente, ó, eu ralei uma cebola inteira. Que essa cebola vai ser pro recheio e pro pirei, entendeu? Pro pirão de empim. Aqui, ó. Uma cebola, metade de cara. Metade pro frango e a metade pra o pirei de empim. Vamos também colocar agora uma pitadinha de sal, né? Que é pra ela ficar douradinha mais rápida, não é isso? Uma pitadinha de sal. Tá vendo que maravilha, gente? Que delícia! Desde já peço a vocês que não é inscrito. Se inscreva, ativa o sininho. Deixa o comentário nesse vídeo. Se vocês também tiver vídeo aqui, eu vou retribuir a vocês com todo carinho. Viu, gente? Meus amados. Essa delícia aqui. Móis, pera pra nossa cebola dourar. Não é isso? Pra colocar o resto do ingrediente. Ela já dourou. Agora eu vou colocar dois dentes de alho ralados. Dois dentes de alho. Depois de tudo bem douradinho, a gente vem com pimenta do reino, né? Que aqui em sábado a gente chama de cominho. Tá vendo? Pimenta do reino. Então, vou colocar também papi, papi, né? Papi, papi, capi, 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 capi. Deixa eu ver se eu não meia esse mesmo. Porque, rapaz, essa era, não é você? Tem coisas que eu não consigo falar direito, não. Vou ler aqui. É, paprika picante. É isso mesmo. Papi, capi, capi. Tem coisa, gente, que eu não consigo lá direito. Não consigo falar direito, não. Eu acho que é minha língua, sei lá, pega. Você viu? Coloquei pimenta do reino, paprika picante. Olha que maravilha esse molho tá ficando. Fogo bem baixinho. Tá vendo, gente? Tá vendo? Que maravilha. Vou colocar também um pedacinho de quinó. Ao piscina, bota quem quiser. Tá vendo? Agora vê o nosso frango, né? Que já tá cozido e desfiado. Tá vendo? Nosso frango cozido e desfiado. Agora eu vou pegar uma colher de pau. Fica melhor pra mim. Vamos agora mexer. Agora vem uma cenoura inteira ralada. Aqui tem uma cenoura, viu, gente? Essa cenoura foi grande. Viu? Agora eu venho com a colher bem caprichada de maionese. Ou maionese, ou requeijão, ou catupiry. Vocês usam o que vocês quiserem. Eu tô usando maionese. Tô usando maionese. Opcional. Bota quem quiser. Quem não quiser também não bota. Certo? Se vocês quiserem também não botam. Não tem problema. Tem muitas coisas aqui que é opcional. E experimente se tá bom de sal. Certo? O meu tá ótimo. Tem que ter muito cuidado com sal. Muito cuidado mesmo. Viu? Agora também um pouquinho aqui com cheiro verde, ó. Um pouquinho de cheiro verde. Tá vendo? Maravilha nosso... Eu digo que é nossa pastazinha, nosso molhozinho, né? Pra botar no nosso escondidinho. Aí vamos cuidar agora do purê do empim. Pirão do empim, pirão do empim. Vocês falam como vocês quiserem. Quase eu esqueço também do nosso molho de tomate. Nosso molho de tomate. Quase no silva. Esquece! Ô, gente! Como é que pode isso? Não pode esquecer não nosso molho de tomate. Não pode esquecer não, gente. Gente, vocês têm noção como isso aqui tá gostoso. Vou desligar o fogo agora. Vou mostrar pra vocês essa maravilha pra que, olha... Olha a cremosidade, tá vendo? Olha a cremosidade desse... Desse praticamente, eu digo que é molho, é pasta, pra gente colocar no nosso escondidinho. Olha que cremosidade. Vamos agora ali tampar, deixar ali tampadinho separado. E vamos cuidar do nosso purê de empim, tá certo? Aqui, ó. Que maravilha! Tá uma delícia! Bom de sal. Outra coisa que eu vou falar pra vocês, meus amores, viu? Então, em tudo que vocês puderem, alguma receita. Pode ser também salada. Pode ser... Pode ser salada. Pode ser um frango. Pode ser um... Um patê. Sempre vocês usem cenoura. Vê o que combina aí. Porque cenoura faz muito bem pra saúde. Vocês acreditam que... Já é comprovado que cenoura cura o câncer. Cenoura é ótimo pra nossa saúde. Então, sempre que vocês puderem, acrescentem cenoura na sua mesa. Né? Não só... É o que dizer, o que dizer. Bota na sua mesa lá. Uma saladinha, pode ser um suco com as gotinhas de limão. O que vocês puderem fazer com cenoura, faça. Sempre acrescente lá na sua mesa, que faz muito bem pra saúde. Agora, bora fazer o nosso purê. Então, agora, é o nosso purê de aipim. Nossa panela já tá quente. Eu vou acrescentar aqui duas colheres de sopa de margarina. Ou manteiga, o que você estiver lá. Tá vendo? Duas colheres de sopa de margarina ou manteiga. Eu repito. Eu repito porque... Às vezes, ainda tem que me perguntar, sabe? Eu explico tão explicadinho, mas ainda tem gente que pergunta. Não, não me leva mais não. Com certeza pode perguntar mesmo. Mas eu gosto de explicar, porque mesmo assim, às vezes, a pessoa ainda não entende. Então, vamos esperar essa margarina derreter pra gente botar a nossa cebolinha pra adorar. Nossa margarina derretida. Agora, eu vim com aquela metade de cebola, né? Né? Porque foi uma cebola pra tudo. Metade da cebola. Vamos colocar um pouquinho, uma pitadinha de sal, que é pra ajudar. Ajuda ela... Só uma pitadinha mesmo, porque esse purê vai queijo ralado. Então, temos que tomar muito cuidado com o sal. Temos que reparar qual vai ser o resto dos ingredientes, que possa ser que o resto dos ingredientes contém sal. Então, temos que tomar muito cuidado. Agora, vamos esperar essa cebola dourar e já voltamos com o resto dos ingredientes. Então, nossa cebola já tá aqui douradinha, tá vendo? Nossa cebola. Agora, viemos com uma pitadinha de pimenta do reino. Pra dar aquele charmezinho, sabe? Nosso purê. Aquela deliciazinha, aquele charmezinho, aquele gostozinho. Um pouquinho assim, picante. Tá vendo? Nossa pimenta do reino. Eu venho aqui com um pouquinho de queijo ralado. É, vou botar aqui. Vocês podem botar depois, mas eu já vou botar logo, ó. Queijo ralado. Tá vendo? Eu vou deixar um pouquinho pra jogar em cima do nosso... Escondidinho. Aqui nosso queijo ralado. Creme de leite. Duas caixas de creme de leite. Duas caixas de creme de leite. Ah, Lu, por que você primeiro tá botando isso? Porque nosso empim, ele é pesado pra mexer, certo? Então, eu tô botando logo aqui, assim, certo? Pra ficar mais fácil pra mim mexer esse pirão de empim, esse purê de empim, né? Porque ele é muito pesado pra mexer. Sempre experimentando sal. Tá? Ótimo. Se precisar de leite, a gente coloca. Não sei se vai precisar. Aqui eu tenho um quilo de empim já cozido e amassado, certo? Eu vou jogar aqui. Tá vendo? Aí eu acho melhor botar logo o creme de leite. Botar... Que é pra quando a gente botar ele ficar mais fácil pra gente mexer. Eu não tenho processador. Aí eu amasso mesmo num galvo, sabe? Mandaram eu bater no liquidificador. Só que o meu liquidificador não aguenta. Ele não aguenta essa porrada não, gente. Não aguenta mesmo. Aí vamos ver aqui se vamos precisar de leite. Se for precisar, vai botar aos pouquinhos pra não... Pra nosso purê não ficar muito mole, viu? Aqui eu vou botar um pouquinho. Separar aqui só um pouquinho. Pra não ficar muito mole. Misturar bem. Fica uma delícia esse purê com creme de leite. Fica muito gostoso. Ah, Lulu, fica muito calórico. Não, gente. Esse tipo de comida a gente come uma vez ou outra na vida. Em vez de quando. Vai se tornar calórico? Se você ficar comendo demais, tipo assim, a semana toda, todos os dias, certo? Desde quando, assim, fazer uma comidinha assim. Não, ninguém morre, não. Desde quando, entendeu? Aí vou precisar botar um pouquinho de mar, um pouquinho de leite. Se meu liquidificador aguentasse, eu bati no liquidificador. Mas não aguenta. E eu digo a você, viu? É muito trabalhoso você, meu passarinho me chamando, gente. Deu um passarinho aqui no pé de coqueiro, né? Fica solto no pé de coqueiro aí. Apareceu aqui. Até me falaram o nome dele. Eu esqueci. Ele fica aqui todo de me chamando. Você tá brincando? Tá vendo, gente? Que maravilha. Não pode ficar muito mole. Deixa eu ver se tá bom de sal. Tá ótimo. Tá ótimo. Tá vendo? Temos que ter cuidado com o queijo relado. Temos muito cuidado. Aqui eu não vou botar mais nada. Tá vendo? Aqui pra mim já está ótimo. Vamos agora armar nosso escondidinho. Pra mim aqui já tá ótimo. Porque eu não quero ele muito mole. Pra na hora dar pra partir e voltar no prato, entendeu? Tá ótimo. Vou desligar o fogo, olha. E vamos preparar agora na nossa assadeira. Então, bora agora preparar nosso escondidinho. Aqui na assadeira, pode ser, gente. Através de vidro, de alumínio. Pode ser o que você estiver lá, viu? Eu vou passar um pouquinho de margarina, né? Aqui na assadeira. Só um pinguinho mesmo. Pra não ficar com medo de pegar. Meu forno é muito doido. Ele é muito forte, meu forno. Muito alto. Quanto mais eu abaixo, mais ele fica alto. Vamos agora preparar nosso escondidinho maravilhoso. Olha que delícia ficou, gente. Tá vendo? A consistência é essa, tá vendo? A consistência é essa. Não pode dar muito mole. Porque senão, na hora que você for servir as pessoas, ele fica... Não fica legal. Muito mole, ele não fica legal na hora de você partir. Pode ficar muito mole. Então, quanto isso, eu vou forrar aqui, né? Aí já volto, boto no recheio pra vocês verem. Então, meus amados, eu vou ter a primeira, tá vendo? Olha que maravilha. Toda hora eu tenho que dar pause. Porque tem um som aqui muito alto, aqui do vizinho. Muito alto mesmo, né? Forró aqui. E eu tô com medo de me cobrar de lindos autorais. Então, agora vamos pro nosso recheio. Olha que maravilha, olha. Nosso recheio. Coloco tudo de vez. Adiantar meu lado, porque o som aqui tá muito alto. Olha que maravilha esse recheio, gente. Olha que maravilha. Enquanto isso, eu vou espalhar. Aí eu vou dar pause de novo, porque o som aqui tá muito alto. Meus amados, vocês têm noção que o cheiro que tá aqui, gente? Vocês têm noção? O cheiro que tá esse recheio aqui, que maravilha. Vamos agora botar a outra camada do nosso purê. Certo, gente? A outra camada do nosso purê. E espalhar direitinho. Olha, meus amados, que maravilha, gente. Delícia! Delícia! Abençoa de benção, Senhor. Derrama a chuva de benção, Pai. Prospera, Pai. Prospera. Que a gente vai precisando de saúde e da saúde, Senhor da glória. Abençoa, Pai, teu celeiro, tua mesa, Pai. Que todos os dias na casa deles venham dar media, Pai. Abençoa a vida dos filhos, Pai. Bota os filhos no bom caminho. Liberta, cura, Jesus. Obrigado, meu Deus, por essa oportunidade maravilhosa de eu poder estar fazendo um alimento aqui na minha casa. Por minha casa estar dando media, Jesus. Eu te agradeço, Pai. Em nome de Jesus Cristo, eu te agradeço, Pai. E que não venha a ser diferente com meus amigos, Pai. Para aqueles todos que me acompanham, Pai. Até aqueles, Pai amado, que só vêm aqui, Pai, para me criticar. Para... Para... Como é que se fala, meu Deus? Para desfazer do meu trabalho. Até a vida dessa eu peço ao Senhor que prospere. Abençoe, Pai. Faça que eles venham me enxergar de outra maneira. De uma maneira abençoada, Senhor da glória. Gente, agora a gente vem com o queijo ralado. Se vocês tiverem queijo parmesão, vocês colocam queijo parmesão, né? Mas eu vou colocar queijo ralado. Só um pouquinho para não ficar muito enjoado. Só um pouquinho mesmo. Vamos agora levar para gratinagem. Meu forno já está ali pré-aquecido, 170 graus. Por isso que eu tenho que falar toda hora, porque às vezes as pessoas não entendem a maneira que eu falo, né? Está lá 170 graus, vai ficar 20, 15 a 20 minutinhos, dependendo de cada forno. O meu aqui é muito alto. Eu tenho que tomar cuidado, ficar só observando. Não bota muito queijo ralado, eu tenho medo de ficar salgado. Então, daqui a pouco voltamos com essa maravilha já gratinada. Daqui a pouquinho. Olá, pessoal. Olá, olá, olá. Olha nosso escondidinho já prontinho, certo? Ai, que maravilha. Olha que delícia. Vou apartir um pedaço aqui para vocês, para mostrar. Está muito quente. Posso assim que esteja meio molinho, porque está muito quente, certo? Aí, mas o marido já quer almoçar, né? Eu queria filmar a gente almoçando, mas ele não quer. Então, deixa eu tirar um pedaço aqui para mostrar logo a vocês. E já volto. Então, gente, olha aqui. Está vendo que delícia? Olha que maravilha. Olha, gente, está vendo? Olha que delícia. Está bem quente. Quando ele estiver um pouquinho macio, quando você corta, ele está bem mais firme. Olha. Deixa eu experimentar aqui essa maravilha para vocês verem. Olha para aqui. Olha para aqui, gente. Olha, meus amados, que maravilha. Olha que delícia. Está muito quente. Hum... Está muito quente. Delicioso. Foi isso que eu queria passar para vocês, certo? Agora eu vou arrumar a mesa aqui que o maridão quer almoçar. Fiquem todos com Deus. Eu peço a Jesus Cristo que vocês tenham gostado, viu? Deixa aí o seu joinha. Deixa aí o seu joinha, certo? Compartilhe suas redes sociais. Vocês que não é inscrito, se inscrevam. Fiquem todos com os eu. Com Deus. Beijão. Fiquem aí com a imagem dessa maravilha. Até mais. Tchau. Obrigado.